Este trabalho resulta basicamente de uma parceria institucional, por um lado, com a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, dos Sindicatos Jornalistas, e da Associação Portuguesa das Ciências da Comunicação. Associado a este trabalho está um conjunto de investigadores que fazem parte de vários centros de investigação de várias universidades do país. Eu recordo, por exemplo, o João Miranda e eu do Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra, o José Luís Garcia, o José Nuno Matos e o Pedro Alcântara da Universidade de Lisboa, ligados ao Instituto de Ciências Sociais, também a Universidade de Lisboa, do Centro de Administração e Políticas Públicas, o Paulo Martins, e também do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, os nossos colegas Madalena Oliveira e Joaquim Fidal. Nós estamos aqui a apresentar, e eu gostaria de sublinhar isto, um relatório que é o relatório preliminar. Este relatório preliminar resulta de um plano de trabalho que foi estabelecido entre os diferentes parceiros que, e esse plano dizia claramente que no final de junho seriam apresentados precisamente os primeiros dados de um relatório preliminar e de um estudo que será concluído até ao final de julho. Portanto, no final de julho muito possivelmente voltaremos a tratar deste assunto em outras circunstâncias, mas obviamente com novos resultados, resultados mais aprofundados e que resultarão certamente o cruzamento de outras categorias e de outras variáveis. Para já, nós organizamos o nosso estudo a partir de quatro questões de referência. A situação laboral, as expectativas, expectativas dos jornalistas acerca da profissão, rotinas produtivas e as questões relacionadas com a deontologia. Alguns dados de contexto, o primeiro aspecto a sublinhar é que este estudo resulta de um inquérito realizado entre 25 de maio e 5 de junho. Trata-se de um inquérito que esteve na plataforma Lime Survey da Universidade do Minho e que foi distribuído a todos os profissionais com carteira profissional ou com título profissional pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas e foi distribuída a 6.678 inscritos na CCPJ. Responderam 890 jornalistas, o que representa uma amostra de 13,33%. Portanto, eu gostaria de sublinhar este aspecto porque os resultados que iremos apresentar têm a ver com estas 890 respostas. Portanto, certamente às vezes quando, por uma facilidade de linguagem, eu poderei dizer bom, os jornalistas pensam, os jornalistas, estará sempre por suposto, estes 890 jornalistas é sempre o dado de referência. Relativamente, e agora entrando diretamente nas questões dos dados, relativamente à situação laboral, relativamente à situação laboral, nós podemos dizer que existe um grupo de significativos de jornalistas inquiridos que viu alterarem-se o seu salário, o salário do seu agregado familiar ou a sua relação contratual com a empresa onde trabalham ou trabalhavam, depende das situações. Assim, 23% dos inquiridos afirmaram que o valor bruto do salário se alterou durante a declaração do estado de emergência. Uma porcentagem que sobe para 33% se juntarmos a esta dimensão as questões relacionadas com o agregado familiar. Por outro lado, também numa dimensão que consideramos também relevante, 15,5% dos jornalistas inquiridos disseram que a sua situação laboral se alterou e destes 15,5%, 11,1% são casos que se relacionam com situações de lay-off. Existe depois um conjunto de outras situações mais residuais, mas por exemplo, só para citar um caso, talvez um dos mais relevantes ou o segundo mais relevante, tem a ver com jornalistas que cessaram o seu contrato de colaboração com as empresas por onde prestavam essa colaboração naturalmente. Um aspecto que nos parece importante de sublinhar tem a ver com o facto de este grupo de jornalistas que declararam que a sua situação laboral ou salarial foi alterada, 74% oferecem menos de mil euros e diremos que 10%, só 10% destes jornalistas têm salários superiores a mil e 500 euros. Sobre as expectativas sobre a profissão, nós podemos dizer que as expectativas de uma forma geral diminuíram, baixaram, e baixaram porque a declaração do estado de emergência colocou certamente as empresas de comunicação social sobre pressão e isso fez com que os jornalistas sentissem ameaçados os seus postos de trabalho, que vissem as possibilidades de encontrar um novo emprego dentro do jornalismo mais reduzido e inclusivamente equacionam a possibilidade de abandonar a profissão ou pelo menos em maior número. Para dar um exemplo, posso dizer que os jornalistas que consideravam a probabilidade de perder o emprego como muito alta, passou de 0,90% antes da DEE para 11,6% depois da DEE. Os jornalistas que consideravam como alta a possibilidade de perder o emprego passou de 4,5% antes da DEE para 15,4% depois da DEE. De uma forma geral, as expectativas acerca da possibilidade de encontrar um novo emprego no jornalismo, caso o seu posto de trabalho fosse colocado em causa, essas expectativas também baixaram drasticamente. Eu diria que, também para dar um exemplo, por exemplo, no que se refere aos jornalistas que antes da DEE consideravam que era provável as possibilidades de encontrar emprego, caso o seu posto de trabalho fosse extinto ou a sua relação laboral terminasse, noutro órgão de comunicação essa possibilidade seria média. Portanto, antes da DEE essa porcentagem era de 29%, depois da DEE essa porcentagem baixou para 8,6%. Sublinho, estamos a falar, obviamente, dos jornalistas que responderam ao nosso inquérito. Finalmente, há um outro aspecto também muito interessante que tem a ver com as possibilidades de mudar de emprego e percebe-se que face a este cenário muitos dos profissionais considerem essa possibilidade como muito mais provável. Segundo também os dados que nós recolhemos, o número de jornalistas que considerava muito provável a possibilidade de mudar de emprego antes da DEE passou de 3,5% para 14,3%. Há mais dados sobre isso, nós vamos disponibilizar, obviamente, o relatório preliminar a todas as pessoas e vamos divulgá-lo publicamente, também, portanto, todos poderão ter acesso a esses dados. Um aspecto importante também que nós analisámos foram as questões das rotinas e as questões das rotinas, sobretudo, muito sinteticamente, de sublinhar o facto que se antes da DEE… Professor, temos que acelerar, desculpe, está a interesse. Sim, sim, só 5, nem 5 minutos. 5,8% dos jornalistas afirmaram antes da DEE que trabalhavam nas redações como espaço de trabalho habitual. Essa porcentagem passou para 59% dos jornalistas a declararem que esse local de trabalho passou a ser o seu domicílio. Se juntarmos a estes jornalistas, aqueles que habitualmente já não tinham a redação como seu espaço habitual de trabalho, esta porcentagem passa para 68,9%. Também, um aspecto importante a sublinhar é que os meios de contacto com as fontes alterou-se substancialmente, embora o e-mail e o telefone continuem a ser os elementos preponderantes de contacto com as fontes, os elementos telemáticos de comunicação como Skype, videoconferência, etc., aumentou bastante. E um aspecto que me parece muito interessante é o facto de 30,8% dos jornalistas declararem que tiveram que utilizar novos recursos tecnológicos para desenvolver o seu trabalho no cotidiano. A declaração de estado de emergência e a Covid-19 tiveram também impacto no trabalho dos jornalistas. 35,3% dos jornalistas dizem que trabalharam durante este período. A quantidade de matérias que trabalharam sobre a Covid-19 ocupou cerca de 75%. Há mesmo um número de 26,1% dos jornalistas que dizem que trabalharam exclusivamente sobre estes conteúdos. Ou seja, estamos a falar também, estamos a falar de presentagens na ordem de 100%. Um aspecto que se alterou bastante também foi o número de jornalistas que antes da DEE diziam que habitualmente não saiam em reportagem e o número de jornalistas que depois da DEE também passaram a dizer que também não saiam em reportagem. Este número passou de 10 para 30%. Finalmente, e para concluir, as questões da DEE, dizer que 56,7% dos jornalistas inquiridos considera que houve, que há questões importantes que a cobertura da DEE colocou do ponto de vista, digamos, da deontologia do jornalismo. E quando nós estamos a falar aqui da deontologia do jornalismo, estamos a falar pelas normas que regem quer o código de ontológico, quer as normas que estão estatuídas no estatuto dos jornalistas. É interessante sublinhar que este percentagem de 56,7%, só para números que andam à volta dos 65%, no caso dos jovens até aos 30 anos, os estagiários e os profissionais com menos de dois anos de trabalho. Esta percentagem só tem um equivalente na ordem dos 63%, no caso dos profissionais que oferem mais de 2.500 euros. E para concluir, dizer que os aspectos considerados mais sensíveis por parte dos jornalistas, que consideraram que houve aspectos éticos e deontológicos relevantes com a cobertura da DEE, entre esses jornalistas, 80% considera que o tema principal que foi posto em causa foi a questão do rigor, e em segundo lugar as questões relacionadas com o contacto com as fontes, ainda que este item fosse bastante mais baixo, na ordem dos 47,2%.